Deputados, façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença, posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura do dado da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Se a reunião se destina a receber, discutir e votar, proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Selim Sintrocel, número 2250, requer que seja realizada audiência pública para debater a retomada das obras de pavimentação da MG 760, bem com a pavimentação da MG 425, em discussão, em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento número 2287, também do deputado Selim Sintrocel, requer que seja realizada audiência pública para avaliar alternativas de melhorias físicas de infraestrutura no aeroporto regional do Vale do Aço, com a construção de um hangar e um pátio de estacionamento para veículos. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 2390, deputado Virgílio Guimarães, requer que seja realizada audiência pública para debater a construção da ponta sobre o Rio São Francisco da rodovia MG 402, que liga os municípios de São Francisco e Pintópolis, no norte de Minas. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram aprovados. Indago aos deputados, vice-presidente, professor Irineus, gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Celíndio Cintroceu. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ato e serve o seu trabalho.